Em Bogotá, na capital da Colômbia, o Milionários é um dos mais famosos, vencedores e populares, times da Colômbia. E o Corinthians tenta o seu segundo título de Libertadores. Jogo pra você ligado na Globo, o Corinthians deu a saída, começou ontem, pra gente começa nesta quarta-feira, Libertadores 2018. Ele de novo, recebeu do Quinhones, toca a frente Del Valle, disparou pela esquerda o Mangueiro. Del Valle resolveu segurar, abriu bem o espaço, ganha escampeio, a bola bate nas costas do Balbuena. Foi cobrada curtinha a falta, aí o Domingues faz o cruzamento, o Cássio acompanha, ela passa, vai sobrar pro Cadavide o zagueiro lá no campo de ataque na ponta direita. Cruzamento vem de trás, olha a chance, o Bandeira já parou e marcou o impedimento do Davi Silva. Aí está Edwin Bravo, o Bandeira equatoriano, que para o ataque e para precisamente. Esperando os jogadores se aproximarem pra defesa respirar, começa bem o jogo o Matheus na função. Chega e domina o Quinhones, faz o cruzamento, perigoso cruzamento. Bem o Michael fazendo direitinho o que o lateral faz. E ela voltou pro time da Colômbia com o Duque. Dentro da área, impedido de novo o Del Valle. Impedido mais uma vez o Del Valle, está esperto e atento o Bravo. Mas é uma jogada perigosa. Ele está bem impedido e o Bandeira está muito bem colocado. Momento de empolgação do torcedor colombiano, de preocupação do torcedor do Corinthians. Lá vem a bola, foi baixa demais, mas com um desvio perigosíssimo do Delos Santos lá no meio do caminho. O Milionários fica com o arremesso. Dominou, segurou, obrigou com o Romero, conseguiu ficar com a bola. Está um tapa bonito ali, cheio de efeito. Com o lado de fora do pé, para o Palácios, vem o Del Valle, cruzamento feito. O Del Valle é agitador, faz fumaça. De vez em quando, nesses dois últimos lances, faltou um pouquinho. A qualidade do passo. A ordem do Carilho é cumprida. Se vai dar certo ou não, o jogo vai mostrar. Mas eles estão rapidamente tomando as posições que o técnico pede. Boa bola do Jadson. Romero pode bater de primeira? Bateu pro gol. E o goleiro Farinhets fez a defesa. Ele podia até ter cruzado a bola. Vai tocando o time do Milionários. Está fechado o time do Corinthians. Recebeu na esquerda o Mangueiro. Fez o cruzamento. Del Valle. Perigoso. Lance. Limpou. Era o Fanu. Mas na hora de bater na bola, bateu muito mal na bola. A limpada foi boa. O chute. Saiu bem, sem graça, pro time do Milionários. Ele tira. Aquela pegada que... Podia querer jogar em tudo quanto é campo no campo. Menos a Leandro ele jogou. Olha como ela sai rodando. Espera a movimentação do time. Abriu o Del Valle. A opção mais simples é de novo o Palácios. Encosta o David Silva. Que é a bola do Domingues aqui no meio. Ele preferiu uma bola esticada e foi uma boa bola. Dominou o Del Valle. Olhou pra dentro da área. Tentou o cruzamento para o Quinhones. Só que ele nem chutou e nem cruzou. Nas três, quatro jogadas que ele teve, assim, a oportunidade de criar um lance. Então esse meio trabalhoado na decisão a tomar. Vai pra cobrança. Michael e Jadson. Deve ser o Jadson. O Balbuena pra lá na área. Se mexe também o Henrique. Olha a movimentação do Balbuena. A bola foi quase... Era pra ele. Mas aí teve muita força. Foi direto pro Farinhês. Fica esperando lá o cruzamento do Cadavid. Bateu o David Silva. Uma bola baixa que foi desviada com perigo pelo Delos Santos. Voltou. Henrique. Não era bem isso que ele queria. Mas... Pelo menos... Deixa o time respirar e se preparar pra mais uma bola cruzada. Outra vez se agita o torcedor do Milionários. Vai pro fundo. A bola toca no chão. Já complicou a vida dele. Aí o Fagner chegou. Fez o corte. Tem pressa o Milionários. Recebeu o David Silva. Mais um cruzamento. Esse é perigoso. Porque a defesa do Corinthians deixou chegar sozinho. Sozinho. Sobrou com o perigo. O Palácio. Fica de costa pro gol. Bateu rapidamente. Olha o cruzamento do Quinhones. Aí foi. Que beleza. Envalia o abraço do Michael agora no juiz. Que o Zambrano resolveu terminar o jogo quando ela viajava perigosamente pro alto. Fim do primeiro tempo. Milionários. Zero. Corinthians. Zero. Em Bogotá. Tá esperando a autorização do delegado da Confederação Sul-Americana de Futebol. O equatoriano Rodizambrando. Pra autorizar o início do jogo. A bola tá em jogo pra você. Ligada na Globo. Começa o segundo tempo. De milionários de Corinthians. Zero a zero no placar. Dos delegados daqui também da Coletor. Com certeza. Seguinte. Não. Pedir pro time tentar ficar mais com a bola. Mas vou continuar com o mesmo esquema. Olha o Corinthians aí. É, jogada perigosa. O time do Corinthians chega. Chega com perigo. Tentou a jogada. Já foi a primeira que o goleiro conseguiu participar mais efetivamente. O Corinthians já dá uma saídinha. Pelo menos com dois jogadores ali. Uma saídinha que obriga o time do Milionários a ser mais lento nessa saída de bola. Agora faz o lançamento com o Domingos. Eles gostam também de um lançamento longo. A bola foi boa. Chegou para o Quinhones. E encara a marcação do Fagner. Passou no meio de dois. E resolveu. Esse é o tipo da jogada que goleiro e zagueiro. Um fica pensando o que o outro vai fazer. E o Corinthians recuperou. Vem de novo com o René Júnior. Botou. Boa. Bora lá frente pro Jattson. Arrumou pro Matheus Vital. Bateu. Progou. Chutou firme. Mas chutou pra fora. É isso que é importante. Você marcar como a gente tá vendo aí. É fundamental pra você não tomar gols. Mas de vez em quando você tem que dar uma espetada. Tem que mostrar pro adversário que você tá afim. Olha o cruzamento do Quinhones. Foi boa bola. Grande bola para o Erfano. E ele chuta muito mal. Chuta pra fora. Ele recebeu um passe. O Christian. O Erfano. Pra aproveitar. Olha o Quinhones acertando o cruzamento. Aí caiu. E aí a jogada foi muito bem feita. O toque de calcanhar foi do Davi Silva. Ruzinando no ouvido o corinthiano a torcida do Milionários. Bate a falta o Jadson. O Jadson tá sofrendo um bom tanto com a tal da velocidade da bola. Bolas nos campos de ataque. O Corinthians ataca muito mais do que fez na primeira etapa. Vai pra cobrança de escanteio o Jadson. Olha o Henrique e o Malbuena. A bronca. Eu gosto do Gil. Chega assim. Pô, vocês tão querendo o que, né? O Palácio e o Jadson. O Jadson. Vai pra cobrança o Jadson. A bola faz a curva. Sai o Malbuena. Não conseguiu. Henrique. Na trave. Uma pancada na girada do Henrique. Voltou a bola pro time do Corinthians. Outra vez o Jadson. Cruzamento feito. Quase um desvio. Contra o próprio gol. Depois fez o malabarismo ali o Domingues. Ele dá bronca em todo mundo. Mas foi ele que tirou do goleiro essa. É muito melhor o segundo tempo do Corinthians do que foi a primeira etapa. É muito melhor você ter, sim, uma proposta de doação sem a bola. Mas de vez em quando soltar o time, incomodar. Até porque você inibe o adversário. Você fica lá no campo de defesa e os caras vão. Vão uma, vão duas. Daqui a pouco eles encontram o gol. Vira sofoco. É, na hora que você começa a encontrar uma bola na trave. Ao invés de chegar com quatro caras dentro da área, a equipe colombiana já se acanha. Já segura um pouquinho. O Corinthians está bem na segunda etapa. Eles continuam. Pala 19 e saiu o Quinhones. É o Cleber. Quinhones deixa o campo. Vai lá em cima já na primeira. O Ovelar e a primeira dele é fazendo falta em cima do Cássio Ovelar. Número 19 no lugar do Quinhones. Espera a cobrança. Vem para a batida. A batida para dentro da grande área. Saiu e fez o corte. O goleiro Farinhes. O Corinthians ganhou a Libertadores. Por isso que ele está jogando de 47 nessa volta. Sossegado o Caio depois do desvio sem força. O que é inegável é que o Corinthians manda nas ações do segundo tempo. E esse risco que o Caio falou. Olha que boa tabela do Jadson com o Emerson. Tem uma chance monstro de fazer gol. O time do Corinthians. Bateu para o gol o Jadson. A movimentação foi boa. Ele quer escanteio. E eles estão pedindo com muita ênfase no escanteio. Boa tabela. Ele até podia ter tocado para um lado e para o outro. Mas abriu, né? Abriu, bateu. E foi escanteio. Até o dobro de velocidade no seu 4G. Mais uma bola esticada para o campo de ataque. Recebeu mais uma. O time do Milionários com o Montoya. Que acabou de entrar. Faz o cruzamento. Essa vai direto para o Cássio. Sem caminho para chegar na área. O time foi tocando bola. Achou o caminho. E o Montoya bateu travado. Olha o bolinho que está ali dentro da área. Agora começa a se movimentar. O toque de cabeça não foi do Balbuena. Foi do Cadavid. E o Corinthians continua. Cadavid e Balbuena estão na mira do árbitro. Partiu o Luka. Foi direto para o gol. Dá uma bola para o Duque. Aí pelo meio o Carrilho. Acabou de entrar. Bateu para o gol. O rebote é do Carrilho. O risco ainda afonda a área do Corinthians. Domina de novo o Montoya. Outra vez para dentro da grande área. Fagner afasta escanteio. O Corinthians com a menos bem. E o Luka botou na frente. Vai ter que se virar sozinho. Se segurar um pouquinho. Espera a chegada dos companheiros. Chegaram o Jadson, o Júnior Dutra. Cruzamento feito. Dominou. Mas dominou com a mão. Com o braço. Jadson. Aí dominando o Montoya. Sobrou para o Carrilho. Ele entrou para bater no gol. O Cássio acompanhou bem. E ficou só no tiro de meta. E nesse instante o árbitro apita fim de jogo. Noel Campin em Bogotá. Milionário 0, Corinthians 0. Conquistam o resultado. Lembrando sempre. Não é mata-mata. Não é ir de volta. É fase de grupo. São seis jogos.